E aí, ainda tem o ministro da Saúde. O ministro da Saúde, que vem dizer que ele nem sabia o que era o SUS. Você, bolsonarista, lembra que o Bolsonaro disse que só ia colocar pessoas nos cargos, gente preparada? Lembra que não ia ter ideologia? Lembra? Pois o ministro da Saúde diz que não sabia nada do SUS, o maior sistema público de saúde do mundo. Tá bom pra você? E aí, ele é ministro quando? No meio de uma pandemia. Pandemia, terror e pânico no mundo. Quem é que ele põe lá? O cara que nem sabia como é que era o SUS. E vem me dizer que lidou bem com a pandemia? Acorda! Roda aí, Edu. Quero ver o ministro da Saúde. E quando a gente fala em partir para enfrentar o problema, aí eu vou fazer o meu depoimento, que é mais simples. Eu não sabia nem o que era o SUS, porque eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas específica do Exército. Vim conhecer o SUS a partir desse momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou. Vim conhecer o SUS a partir deste momento da vida, no meio de uma pandemia. Eu vim conhecer o SUS, né? Você percebe a irresponsabilidade de um governo, qualquer que fosse ele, de colocar uma pessoa num momento como esse, que desconhece como a coisa funciona, enquanto tem gente morrendo aos montes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.